E aí galera, vou compartilhar aqui uma atualização para quem fez o download desse novo bairro retexturizado pelo Luizen, o bairro Jervais, que fica localizado logo no início aqui, aqui ó, o bairro Jervaisons, Jervaisons, não tem S no final, Jervaisons, onde ele altera aproximadamente 6 quarteirões equivalente, até o momento é a maior retexturização em HD ao estilo do projeto Insanity, e o próprio autor, o Luizen, me enviou aqui este update, que é uma atualização para o seu bairro. Então, algumas pessoas aí, ele mesmo viu no meu vídeo, né, quando eu fiz o vídeo, utilizam este NB Series com os novos Complex Shadows, que eu estou compartilhando aí. Tanto essa versão aqui do... do... o Complex Shadows que eu falei, é isso aqui ó, é esse NB Series que trabalha com aqui ó, Enable Complex Shadows, tá? Então, pode ser que em algumas configurações deste NB Series, o mapa fique muito escuro. E o que ele fez? Ele atualizou os arquivos, DFF lá, ele disse que por ter ficado muito escuro, talvez tenha sido um erro na hora em que ele foi exportar os arquivos, foi mais ou menos que eu entendi, tá? E ele me pediu para estar compartilhando com vocês este update para quem achar necessário, tá? Vocês tem que substituir pelos que tem dentro, ó. Vou mostrar para você, ó. Ele me mandou a pasta, então o download só vai ter aqui comigo neste vídeo, tá? Não vai ter lá na página, até o momento que estou gravando este vídeo, ainda não tem, ele não compartilhou não, ele só mandou para mim. Então, tá aqui ó, eu vou deixar aqui ó, eu vou renomear, vou colocar o update Jeffersons Insane, né? Porque ele me mandou assim ó, e ele, e vocês vão fazer o seguinte ó, vou... Vou deixar aqui ó, dentro do Jeffersons aqui ó, tá vendo? Este aqui é uma das fotos dele, tá? O link de download eu vou deixar tudo na descrição. E aqui ó, Jeffersons, tá certo? Vocês abram, aqui ó, dentro da pasta Files, que está aqui ó, ok? Vocês vão copiar, organizar, selecionar tudo, copiar e substituir. Selecionar, selecionar, SELECIONA, selecionar, ó, fazer isso para os próximos arquivos, ó, ok, beleza. Volta, selecionar aqui ó, a pasta dentro de OBJECTICS, é aqui ó. Copiar e colar aqui dentro, ó, substituir, ok. Pronto, só isso vocês tem que fazer, tem que substituir. Caso vocês percebam que tá muito Escuro aí, tá Porque agora que tá vindo novas Novos reflexos, né Pra quem não utiliza Esses NB séries assim Com esses efeitos de sombra Que eu já compartilhei vários aí Ainda tem mais um lançamento aí Que eu tenho que compartilhar lá O RS lá no seu Q.3 Que é a mistura de Reshade Com DirectX, com Renderhook O que o autor lá me mandou Também eu tenho que compartilhar Eu tô demorando um pouquinho Porque eu tô montando esses pacotes de vegetação E árvores aqui, ó Pra vocês utilizarem através do Mod Loader Tá, esses pacotes de vegetação Bonita aqui, ó Eu tô montando, calma aí, por isso que eu demoro Pra postar vídeos, tá E observe, ó, fica bem claro Ele tira algumas sombras Das estruturas 3D Do cenário, tá, ele fica bem Bonito Tanto de dia quanto de noite, ó E claro que depende das configurações Do seu NB séries Cadê que eu ia fazer aqui, ó Alterar a hora aqui, ó Tá As configurações do meu NB séries, ó É aqui, ó Por causa disso, ó O meu aqui, ó É por causa disso, ó Tá Fica mais claro O cenário E por aí vai Isso, então Como eu disse, depende muito do Do que vocês estão Utilizando aí Para configurar Mas aqui fica perfeito, tá Vou deixar aí na descrição Tá É porque eu altero aqui no meu Aqui O efeito De sombras aqui De shadows e tudo mais Mas fica muito bonito, ó Olha só Tá Isso daqui tem muitas configurações Que podem ser feitas aqui, ó É, ó Depende muito, ó Aí tem que ir fuçando Pra você poder Entender aqui, ó Mais ou menos Olha a sombra Como já destaca, tá vendo Então ele Deu uma ajustada aqui Na iluminação Aqui pra vocês Poderem estar Utilizando aí Já corrigido Praticamente Pode ser que Dependendo aí Do Se você não utiliza Nenhum mod gráfico Ou utiliza as versões Antigas de NB séries Ou qualquer outra coisa Renderhook Não sei Pode ser que não note Diferença Nenhuma, tá Mas Vou até fazer um voo Panorâmico Pra vocês verem, ó A diferença agora Entre as texturas Originais É muito poucas Agora, ó Agora Você vê que não tá Tão escuro Quanto antes Que eu havia demonstrado Antes Mesmo eu Diminuindo Um pouco aqui O brilho Do jogo Ele fica até Melhor, tá Deixou até Deixar aqui O modo normal Aqui, ó Porque eu aumentei ali Naquela hora, ó Olha aí Então, agora já, ó Tá vendo que o cenário original Não está aquele brilho forte Isso aqui é a textura original Isso aqui é a textura original Que é muito sólida, né Algo muito Muito diferente, né Então, aqui tá perfeito Tudo ajustado E Gigantesco aqui E perfeito, tá Tá perfeito Vamos esperar aí Novas atualizações Novas atualizações? Não Novas modificações De mapas Em outras partes Aí E conforme eles vão Compartilhando Eu venho Demonstrando pra vocês O progresso aí A evolução De GTA Sanandas E a vegetação Eu tô montando Vários e vários pacotes Compartíveis Com essas vegetações Porque essas vegetações Aqui não são Compartíveis A vegetação Season Spring Vegetação de 2010 Muito antiga, ó Dos mesmos autores Do Project Oblivion Que eu já compartilhei Esse daqui é o Season Springs Tem o Enderland Sumer E uns outros Que eu tô convertendo Tudo para Um mod Loader Porque se você fizer O download dessas Vegetação aí Season Springs Você vai ser Obrigado a Instalar Em um GTA Original Não tem como Colocar no Mod Loader Beleza Então galera Só esperem aí Aguentem mais um pouquinho Aí porque como eu sou Sozinho Para fazer as coisas Ninguém faz isso Não sei por que Não converte aí O negócio para Mão de Loader Então eu faço aí Para vocês Tá bom E no meu blog Tem muita vegetação Já compatível E não compatível Que eu deixo Uma imagenzinha lá Indicando se é compatível Ou não Tá tudo aí na descrição Clica no link da descrição Vai abrir lá Vários Páginas do blog E aí você vai arrastando A página do blog Para baixo Vai olhando com calma Que tem o vídeo E tudo mais Beleza Então galera Atualizada Aqui ó Até a iluminação Ficou bem melhor mesmo Gostei Do update Aí para Nova Jefferson's Insane Do Rising Até aqui ó Tá bem mais claro Se você ver o meu vídeo Anterior Que eu demonstro Tudo isso aqui ó É um pouquinho mais escuro Mesmo ó Agora ficou bem mais claro Ó vamos escurecer Totalmente o brilho Brilho Do jogo Olha aí Tá Tanto as texturas originais Quanto a do Jeff Swann Está batendo Tá Não fica uma Mais escura Do que a outra Ok E o brilho No máximo Perfeito Fica totalmente claro Totalmente perfeito Isso daqui Eu vou deixar No GTA Até Fora os pacotes De veículos Que eu também Estou configurando Ajustando tudo Para vocês aí Tem que postar O quanto antes É muita coisa Que eu tenho Para postar E o pessoal Já está Convertendo Que eu vi Esses mapas Tudinho aqui Para Android Vocês ficam pedindo Direto aí Para me trazer Coisa para Android Não tem como Se eu já estou No GTA San Antes Não tem como Eu trazer Para Android Eu Retentar Reaprender Como que se faz A modificação Para Android Que é totalmente Diferente Para modificação De computador Tá É totalmente Diferente Os arquivos É totalmente Diferente Você vai alterar Um velho Que você altera Só o DFF Diferente do PC Que tem que alterar O DFF E o TXD E é muito Totalmente Diferente Apesar que Poucas modificações Que são diferentes A maioria Tudo Você pega Direto do PC E joga Lá no Android Vai funcionar Então o pessoal Já estão trazendo Já convertendo Só vocês pesquisarem Porque também Não dá para me trazer Muita coisa Assim Porque eu já estou Convertendo Muitas coisas Que nem a vegetação Que eu falei Para vocês E é isso aí Galera Beleza Então Link na descrição Do vídeo Que eu vou deixar Esses arquivos Do mesmo jeitinho Que ele me enviou Vou deixar aqui Aí vocês façam O download Quem achar Que é necessário E é bom Porque já está atualizado Se ele tirou Alguns erros Que pode encontrar Mas Está aí Aqui As pastas Já converti Para Adlan Sun O nome do negócio Para funcionar Aqui no mod Loader Versão para Samp E versão para O single player Pesado E o Samp Para leve Beleza Então Fui E o ôn E o E o E o E o